Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Confira os destaques desta edição. Com o objetivo de estimular a integração, Semana da Inclusão e Acessibilidade conta com diversas atividades. É da Escola Duque de Caxias, o novo protagonista do Minha História dá um filme. E ainda um bate-papo com o jornalista Lourival Santana, que viaja o mundo fazendo reportagens de guerra e que esta semana esteve aqui na Universidade. Fique conosco, NISC Notícias começa agora. Vamos começar esta edição com uma história vencedora. E ela foi conhecida na manhã desta quinta-feira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, aqui de Santa Cruz do Sul. O texto vencedor é de um aluno autista, que colocou no papel sentimentos e ideias que emocionaram a comissão julgadora. Conheça o Dudu, que ganhou a segunda edição do Minha História dá um filme, concurso realizado em parceria entre a Agência Experimental A4, dos cursos de comunicação da UNISC, e a Secretaria Municipal de Educação. Oi, galera, tudo bem? A gente já chegou aqui na Escola Duque de Caxias para conhecer o novo protagonista do concurso Minha História dá um filme. Este concurso já está na sua segunda edição, e como todo mundo já sabe, é uma parceria da Secretaria de Educação Municipal aqui de Santa Cruz do Sul, mas também com os cursos da Comunicação Social da UNISC. Então, vamos conhecer quem é ele? Depois de chegar ao segundo andar da escola, a professora de português, Adriana, pediu a atenção da turma. Com todos os representantes do concurso presentes, a Secretária de Educação do município, Jaqueline Marques, anunciou o vencedor. Eduardo Flores, mais conhecido como Dudu, é autista e está no oitavo ano do ensino fundamental. E o primeiro abraço de parabéns veio da pessoa que está sempre do lado dele. A gente achou super, pensando assim, tudo bem, vai participar, ótimo, como os colegas, mas ele tem que estar ciente que talvez não dê em nada. Então, a gente não alimentou muito, não, Dudu, realmente a tua história vai dar um filme. E agora que vocês já sabem que sim, a história dele vai dar um filme, o que você, enquanto mãe, pensa que isso vai gerar nele? Pois é, nossa, é só alegria, ele está felizão da vida, a gente não sabia direito como ele ia receber isso, mas ele está muito feliz e a gente também. Pela questão toda da inclusão, acho que vai ser, nossa, muito bom, de um ganho muito grande. Gostei porque vai acontecer um filme aqui na escola, porque vai ser muito legal para mim e para as outras pessoas também. Questionado se o texto teve ajuda de outras pessoas, Dudu dá o crédito para todo mundo. Foi a prof. Adriana e os alunos dela, e foi muito legal ter feito isso aí. Alunos dela e também tem os colegas, né? Os colegas, hein? Eles gostam muito desse texto, que me ajudavam muito a fazer esse texto aí. O idealizador do projeto Minha História, não filme, é o professor dos cursos de comunicação social da Unisc, Diego Weigel. Segundo ele, dentre os 44 textos submetidos, a escolha se deu pela emoção da narrativa. O que a gente vai fazer agora é começar a se reunir com a família do Eduardo, para a gente montar uma estrutura, montar um roteiro, né? Para depois conseguir elaborar esse filme da melhor forma possível e da forma mais sensível possível para contar essa belíssima história. A Unisca é uma grande parceira nossa, nós só temos a agradecer, ela, todos os projetos na área da educação, ela tem cada vez mais incentivado e participado, né? Esse projeto, de uma maneira especial, ele é muito enriquecedor, né? O ano passado, quem foi o vencedor foi um aluno da Cardeal Leme. Também foi contado uma história extremamente emocionante, porque era uma criança de extrema vulnerabilidade social, né? E foi muito bonito poder contar a história dele, foi muito emocionante, tanto que na apresentação não houve quem não chorou, né? Neste momento. Então, a Unisca está de parabéns. E de parabéns também está a professora, responsável por fazer o texto do Dudu, virar um roteiro de filme. Com certeza, eu acho que esse é o caminho da nova escola, né? Porque a gente não pode mais, a escola não é mais quatro paredes. A escola não se resume mais em professor e sala de aula, a gente tem o mundo. Então, galera, foi isso. Depois de entrevistar todo mundo e entender um pouquinho mais de quem está compondo essa segunda edição do concurso, a gente vai, com certeza, continuar acompanhando. E está todo mundo ansioso por esse filme que vai mostrar o que é para o Dudu, a vida dele e por que tem que estar nas telonas. Inicia na próxima semana, dia 26, mais uma edição do concurso cultural de desenho da Semana da Pátria. Podem participar alunos matriculados regularmente em turmas de educação infantil, ensino fundamental e médio de escolas da rede pública e privada de Santa Cruz do Sul. Os desenhos com o tema da Semana da Pátria devem ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Educação e também para a Sexta Coordenadoria Regional de Educação até o dia 2 de setembro. Cada escola poderá enviar até 10 desenhos por categoria. Uma comissão julgadora formada por profissionais do meio artístico e cultural vai escolher cinco finalistas por categoria, que vão ser conhecidos no dia 3 de setembro. Já no dia 5, durante a 32ª Feira do Livro, será realizada a premiação do melhor desenho de cada categoria. Participe! Estamos há poucos dias de mais uma edição da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. E durante esta semana, a coordenação do evento apresentou o programa oficial da principal festa literária do Vale do Rio Pardo, que começa no início do próximo mês. Casa das Artes Regina Simone eslotada e todos atentos para saber da comissão organizadora da 32ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul quais as principais atrações do evento. Entre os convidados, o escritor homenageado, Edson Botelho, e a professora e narradora de histórias, Sônia Dedemor, personalidade incentivadora da leitura. Com o tema literatura em rede, a feira deste ano deve contar com a participação mais efetiva das escolas. Tanto que alguns escritores vão ter encontros com os estudantes. Outra atração será o pocket show do músico nativista Juliano Javoschi, no dia 8 de setembro, um domingo, às 6 horas da tarde, na Praça Getúlio Vargas. Além disso, a Feira do Livro também terá diversas atividades ao longo dos sete dias do evento. A Feira do Livro de Santa Cruz do Sul inicia no dia 4 de setembro e vai até o dia 10. Afeira do Livro de Santa Cruz do Sul inicia no dia 5 de setembro e vai até o dia 10. A seguir, a sétima edição dos Jogos Municipais de Inclusão supera número de participantes. Fique com a gente, o Unisc Notícias volta já! Fique com a gente! Fique com a gente!